Vai! 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 DJ Pernambuco é zica, é o mestre da zona sul Faz sua, só cheira aqui Aí depois fome, 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 fome Uh, 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 uh De tudo, de tudo, entendeu? Esse é o DJ Pernambuco Uh, novinha, esse aí é vagabundo Se você não entendeu, esse é o DJ Pernambuco E aí Pernambuco? Aí Pernambuco, pergunta pra ela, pergunta Pernambuco Oi! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Me fala a tua idade, é maior 18 Posso fazer uma pergunta indiscreta? E aí? E aí? Já tá dando a xereca? Oi! 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 Já tá dando a xereca? Se não deu, tu vai dar hoje Pernambuco, te atravessa aí Já tá dando a xereca? E aí? Já tá dando a xereca? O DJ Pernambuco é zica É o mestre da zona sul Faz sua só xerequinha E depois fome, 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 fome Uh, 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 novinha De tu, de tu, de tu, entendeu? Esse é o DJ Pernambuco Uh, novinha, esse aí é vagabundo Se você não entendeu, esse é o DJ Pernambuco Aí Pernambuco, aí Pernambuco, pergunta pra ela, pergunta Pernambuco Oi! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Me fala a tua idade, é maior 18 Posso fazer uma pergunta indiscreta? E aí? E aí? Já tá dando a xereca? Oi! Já tá dando a xereca? Oi! Já tá dando a xereca? Oi! Já tá dando a xereca? Se não deu, tu vai dar hoje Pernambuco, te atravessa aí Até aí!